Música Bem vindo ao programa de Jesus está voltando Vamos a uma notícia que está em todos os jornais Que Trump está cumprindo as promessas eleitorais Mas isso está trazendo muita confusão para ele mesmo e para o seu governo Escute aqui esta matéria Trump suspende a entrada de todos os refugiados e de imigrantes de vários países muçulmanos Ele assinou o decreto que proíbe por 90 dias a admissão de cidadãos vindos da Síria, Irã, Sudão, Líbia, Somália, Iêmen e Iraque O presidente Donald Trump decretou sexta-feira, 27, o fechamento temporário das fronteiras dos Estados Unidos Aos imigrantes de sete países de maioria muçulmana E a refugiados de todo o mundo A decisão anunciada no Pentágono ocorreu dois dias depois do novo presidente Ordenar a construção de um muro na fronteira com o México Para frear a entrada de imigrantes latino-americanos indocumentados Ou seja, sem documentos Ambas as medidas cumprem promessas eleitorais de Trump O decreto estabeleceu ainda uma proibição por tempo indeterminado da entrada de refugiados vindos da Síria A guerra civil nesse país já deixou quase 5 milhões de refugiados Dos quais 11 Estados Unidos acolheram apenas 12 mil Segundo os últimos dados disponíveis O decreto também proíbe durante 90 dias a entrada de cidadãos de diversos países O texto não nos especifica Mas se remete a outra medida aplicável a indivíduos da Síria, Irã, Sudão, Líbia, Somala, Iêmen e Iraque O veto poderá ser por tempo indeterminado Para países que não entregarem informações migratórias solicitadas pelos Estados Unidos O que pode afetar especialmente o Irã Dada a ausência de relações diplomáticas com Washington E como um efeito dominó Essas ações do Trump já colocaram diversos setores da sociedade contra esse decreto do Trump Um deles é a Amnistia Internacional Que convocou manifestações no Reino Unido Já o parlamento do Iraque aprovou reciprocidade A medidas anti-migratórias de Trump E a ONU classificou o veto imposto por Trump como uma ação ilegal e mesquinha Essa organização A ONU, a Organização das Nações Unidas Considerou a restrição na entrada de cidadãos de sete países de maioria muçulmana Nos Estados Unidos como uma ação mesquinha e ilegal Do ponto de vista dos direitos humanos Segundo o jornal britânico The Independent Discriminação apenas sobre a nacionalidade é proibida pela lei de direitos humanos A proibição dos Estados Unidos também é mesquinha E desperdiça os recursos necessários para uma luta contra o terrorismo Apropriada Quem disse isso na segunda-feira foi Zeyr al-Russein Autorrepresentante da ONU para os direitos humanos A restrição também foi alvo de críticas de representantes do Reino Unido, Alemanha, Indonésia e Irã Logo quem? O Irã O Iraque aprovou a aplicação do princípio da reciprocidade para os cidadãos americanos Já na Alemanha, que recebeu muitas pessoas fugindo da guerra civil da Síria E está enfrentando um terrível problema lá dentro Quando dezenas de mulheres foram estupradas por muçulmanos A chanceler Angela Merkel Diz que a luta global contra o terrorismo não é desculpa Para as medidas e não justifica colocar pessoas de um passado Ou de uma fé específicos Sob suspeita geral E aí está O mundo inteiro Se voltando contra Donald Trump O mundo inteiro que eu digo Que estão envolvidos nessas questões Dos refugiados Mas ele está cumprindo O que ele prometeu Durante a sua campanha E já fez vários decretos Lá nos Estados Unidos Vamos aguardar Como é que vai ficar toda essa história O mundo está se fechando A um ponto que não terá outra saída A não ser uma guerra violenta O Oriente Médio está aí Os barris de pólvora Já foram acesos E isso tudo Significa que o mundo está muito próximo do ponto de mudança E o ponto de mudança radical para tudo isso Será o arrebatamento Quando dezenas e centenas de pessoas sumirão de uma hora para outra E aí você imagina o caos que vai ficar ainda mais Este planeta Quando pessoas sumirem E a guerra Eclodir lá no Oriente Médio No final desta guerra Surgirá um líder mundial Que fará um pacto de paz Entre judeus E o que sobrar dos árabes Muçulmanos ali E implementará um pacto de paz De sete anos A pergunta é Como está a sua vida com Deus Você já está Preparado Para ouvir o toque da trombeta Ou ainda está se preparando Nós não temos muito mais tempo É só olharmos para o mundo É só olharmos para o nosso corre-corre As nossas lutas diárias As preocupações Precisamos buscar a Deus Urgente Precisamos estar mais antenados com Deus Em oração Os que puderem em jejum Em viver a palavra de Deus Porque não sabemos Quando será este momento Que tanto anunciamos Tanto esperamos Porque não faz mais sentido Estarmos aqui A vida tem que se tornar apenas Uma luta diária Decepções Aborrecimentos E insatisfação Se você está em cima do muro Tome logo a sua decisão O tempo urge Não dá mais para ficar brincando De ser servo de Deus Ou você é Ou não é Porque Jesus já está voltando Que Deus te abençoe poderosamente E fique ligado no programa Jesus está voltando